A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira apresentou a campanha gastronómica Março Mês do Sável, uma iniciativa que é marca registada do município há 30 anos. O evento decorreu na Quinta da Subserra, em São João dos Montes, e contou com a presença de Fernando Paulo Ferreira, presidente da autarquia, e de mais de meia centena de pessoas, entre autarcas e representantes dos cerca de 30 restaurantes aderentes. Os restaurantes que aderiram à iniciativa localizam-se em Alhandra, Alverca, Castanheira do Ribatejo, São João dos Montes, Via Longa e Vila Franca de Xira. Para além da receita tradicional de sável frito com açorda de ovos, o programa prevê a realização de várias provas de vinho, visitas a exposições, show cookings nos mercados municipais e diversos descontos em lazer, alojamentos e produtos comprados nos espaços dos parceiros da iniciativa.